Hoje estou sozinha, você está na minha Não adianta se esconder Já não tem mais jeito, tudo está perfeito Agora é só eu e você Juntos da mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer E em nossa aurora perceber A delícia de viver Tudo que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém E conseguir dizer Estou feliz Hoje estou sozinha, você está na minha Não adianta se esconder Já não tem mais jeito, tudo está perfeito Agora é só eu e você Juntos da mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer E em nossa aurora perceber A delícia de viver Tudo que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém E conseguir dizer Estou feliz, estou feliz Estou feliz, estou feliz Estou feliz, estou feliz Fica comigo, ora comigo Juntos da mesma estrada Atravessando a madrugada Juntos da mesma estrada Atravessando a madrugada Pra ver o sol nascer E em nossa aurora perceber A delícia de viver Tudo que a gente sempre quis A delícia de viver Tudo que a gente sempre quis Olhar nos olhos de alguém E conseguir dizer Estou feliz Estou feliz Estou feliz Amém.